Não fui uma boa pessoa porque com você vacilei Me perdoe esse jeito moleque, na transa eu me precipitei Não fui uma boa pessoa porque com você vacilei Me perdoe esse jeito moleque, na transa eu me precipitei Eu te botei, mas eu errei Eu te rasguei, na piroca tu vem de mim Eu te botei, mas eu errei Eu te rasguei, na piroca tu pediu Eu te botei, mas eu errei Eu te rasguei, na piroca tu pediu Se Renan é o Vum, Lajeado é o Fluxo O Pai tá um Eita, a metrônia dos baile, tá um modelão Antes tu não quis, hoje é os guri que não quer As piranha passa mal jogando a xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Eita, a metrônia dos baile, tá um modelão Eita, a metrônia dos baile, tá um modelão Joga, joga, esfrega Joga, esfrega Joga, esfrega Joga, esfrega Joga, esfrega Joga, esfrega BALADA G4 Joga, esfrega 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 Só dá-lhe caralho Vai tomando potadão Socadão toma caçante Toma não, botadão solche tomba toma caçante demanda leave, pile die 97 Toma não, botadão solche tomba ige Grade Renan RGS Lançou a Brava Descolhe que esse carro quer lamber Vai logo, quero beber Gostei, tem que me amanhecer Toma pirotada forte até sua xerécareira E modifico o pitch, é um manológico Tico em NPSX Eita, na metralha dos boys, meu modelão Engraçavam na parede, deixa o bode penetrar Bem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sou sensada, sou stressada Susegue, se bata o pau Tô pra surra de pau As bandidas se esfregando No ferro do camarote Ela diz quem pode, pode Quem não pode se sacode As bandidas se esfregando No ferro do camarote Ela diz quem pode, pode Quem não pode se sacode Tô pra surra de olhar as bandidas se esfregando No ferro do camarote Ela diz quem pode, pode Quem não pode se sacode Yeah, TZ da cor Mano, eu pulo nesse bloco Mano, eu tenho AR no coach Fugos de caça, mantão Mostra a calcinha pro mano e rebola Ela faz qualquer coisa só pra chamar atenção Pega esse voo, atravessa a cidade Com nós o pau quebra, mano, de verdade 21 manos, tipo o Savage 21 ângulos, pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando De grife no baile Parecendo Matt Gala Pente de acrílico na glock rajada Faz esse mandadão vira piada Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor Quando a tropa pular lá dentro O que leva esses cara a tentar Contra algum dos meus cria Transparência e disciplina É o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder, então tá Aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima Igual AK eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode Deixa a base igual a casa das primas Ela fode bem, ela vem e vai Nós é fácil não subtrair Muita raça e nós sobressair Na selva tu domino cair Tu vai ver toda minha tropa passando De grife no baile Parecendo Matt Gala Pente de acrílico na glock rajada Faz esse mandadão virar piada Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor Quando a tropa pular lá dentro Minha tropa elegante Fuma maconha no tap vermelho Quer um conselho? Não escute conselho Mas se escuta, foque no respeito Porque se um dia acabar o dinheiro O que vai ser quando olhar no espelho? Eu sempre vou ser o preto de gueto Menor de fuga cria guerrilheiro Passa a bexê a cacera Mano de fuga Tua rota, atravessa a carga Vamos atravessar Três vezes girando dinheiro Dinheiro que fez até Pablo ressuscitar Ela me pergunta se eu sinto saudade E de onde veio tanto tesão Porque eu gosto de ostentação No pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o beijo gere essa mídia Amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor Quando a tropa pula lá dentro Vai saber que acabou, amor Vai saber que acabou, amor Já vai saber que acabou, amor Na hora do vento Vai saber que acabou, amor Obrigado.